Às vezes não tá gravando. Tá bom. O meu tá gravando agora. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Tá, faz aí o bagulho aí. Ó, e funciona como qualquer dinheiro, ó. Aí vai e volta, e fica aqui, ó. Vai fazendo. Ó, e tipo, o dinheiro fica aqui, tá ligado? Agora faz o seguinte, fecha. Agora volta pra mochila. Abre o meu mochila aí pra me ver. Se ele fica mesmo. E ó, dá até pra estacar, cuzão. Agora faz, vai lá de novo aí. Vai de novo aí, vê se dá pra fazer mais. Dá, é infinito essa porra. E ó. Tá ligado? Pega o de mil aí de novo e manda pra mochila. Volta pra foar mochila agora. Volta aquele pra foar mochila. Ah, agora sai daí e abre a mochila. Ah, tá aqui, ó. Ah, beleza. Ah, ando, caralho é quatro. Só isso mesmo. Ah, tá aqui. E ó.